se é que existe isso. Mas na primeira música já deu um brilho. As pessoas já falaram, opa, aí ó, gente até mais velho, na Pânico, na Zona Sul e na Tempos Difíceis. Os próprios caras da equipe falaram, pô, essa ideia aí e tal, os mais velhos, minha cunhada que não gostava nem a pau, aí me elogiou, primeira vez que ela ouviu, falou, ó, essa música é sua? Eu falei, é minha. Tocou na Zimbábue, num domingo, tipo, uma hora da tarde. Horário nobre. É, eu sabia a hora que ia tocar, porque a gravadora, a nossa gravadora era Zimbábue, e ela tinha um programa no domingo, no horário, acho que dá meio-dia às 13, ou depois das 13 às 14, e aí eles tocavam, a gente esperou tocar. Imagina, a primeira vez que eu ouvi uma música minha com a minha voz, né? Nossa, que louco. Ali foi a grande virada da vida, eu acho. Sim. Pô, no primeiro som, já deu um... Primeiro disco. É, no primeiro disco. É, já deu um lance. E aí a gente chegou a fazer uns showzinhos e tal, na época ali, para aquele público de época, mas era pequeno. A gente chegava no lugar, as pessoas simplesmente ignoravam. Ignoravam. Entendeu? Então, a gente foi percebendo a noite como é que era assim, né? Era muita luta, entendeu? As pessoas viravam de costas. Nossa. Vocês fazendo show? Cantando. Viravam de costas e saíam. Vou esperar tocar o fundo de quintal e eu volto. Caralho. É, eu tinha que disputar. Ah, a concorrência era difícil também. Difícil. É meio difícil. Impossível. Como é que eu ia disputar com o fundo de quintal? O cara quer ouvir o Zeca Pagodinho. Chega lá a gente com aquele rap nosso, nota 2,5, não pode nem reclamar, esperar a hora de cantar, tá ligado? Aí tinha aquele momento do show, a gente cantava três músicas, quatro. Duas de Ed Rock e duas da Zona Sul. Porque o Ed Rock era o letrista, né? Da Zona Norte. E eu e o Blue, Zona Sul. O Ed Rock foi o professor do KL, né? Ele era o DJ. Ele que ensinou o KL a tocar. Ele é a autoridade do KL, né? Tipo, o... Ele é o professor. É, o mentor. Quem foi o cabeça que juntou vocês? Quem foi o foda que fez isso? Eu acho que a grande qualidade do personagem, do nome, Mano Brown, foi juntar os caras. É o meu lance. Eu não sou a melhor voz, eu não sou o melhor nada. Você não acha, né? Eu não acho. Eu acho que eu sou o cara que junta os caras e motiva os caras. Você é o técnico. Eu motivo. E eu entro no bang. Eu não sou bom em nada, assim, se eu parar pra ver. Eu nunca fui bom em nada. Mas não tem como não ser bom e ter mais de 30 anos de carreira, de sucesso? Sim. Tem muita luta. Muita transpiração, como eu falo no futebol, né? Insistência. Eu lembro também quando a gente também deu uma evoluída na qualidade do trabalho. Eu lembro também, foi assim, eu lembro quando aconteceu e foi libertador, entendeu? Quando a gente olhou pra trás e falou, meu, isso é feio demais, mano. Não vamos fazer mais, não. Não dá, mano. Não vamos fazer mais, não. Isso aqui não tem nada a ver o que nós fazíamos. É mesmo porque, mano, se liga. Às vezes dá um turninho, vira uma chave e você se liga que o que você tava fazendo é ridículo. Tá ligado? Por isso que as pessoas não gostavam. Mas a gente não... Tipo o quê? Ah, sei lá, uma dança ou outra, uma ideia, uma rima que você não percebia que... Sei lá, mano. Vários fatores, uma roupa mal colocada, entendeu? Vários detalhes. Vocês foram aprendendo fazendo. Aprendendo fazendo e assim, olhando, né? Porque naquela época a informação não chegava. A referência de roupa que se tinha no Brasil pra cantar rap era a referência que a função tinha deixado. Que nem era mais o movimento da época, já tinha passado a fase. Entendeu? Teve uma fase em São Paulo que nenhum negão usava o cabelo com risquinho e raspado mais. Era como? Ah, tinha um corte de cabelo mais próximo desse seu. Que era enrolado em cima, raspado no pé da orelha e fazia uma letra V na nuca. Que era um corte chamado... Era um corte que quem usava eram os boys. Ih. Não, se... Não, não, não. Não, não, se liga. Não tem nada a ver com vocês. Não tem nada a ver com vocês. Por quê? Esse corte foi um corte que a favela aderiu. Tipo um twister, né? Pra disfarçar. Pra disfarçar o corte de cabelo e a roupa. Então você pega ali 86... Pra disfarçar pra o quê? Pra não ser descriminalizado? Pra não morrer. É isso. Pra não morrer na mão de um matador. Porque os caras estavam matando só gente nesse pique. Que isso? Cabelo raspadinho. Minha mãe não deixava raspar o cabelo, você acredita? Dois cadarços... No começo? Tinha um código. Dois cadarços, pizza na calça. Lupa, raibã. E o código de gestual que a polícia... O sistema engoliu, entendeu? O sistema engoliu. Tipo assim. Morreu de tudo quanto é jeito, você imaginar. O sistema engoliu. E os que sobreviveu mudou o código de roupa. Então você vai pegar ali os caras de 86, tá usando óculos espelhados, agasalho da fila, posadão, cara feia. Aí em 87 os caras já tá como? Camisa social, colete de lã, óculos e cara de... Comédia. Pra passar batida. Pra passar batida. Todo mundo começava a usar essas roupas. Mão no bolso, relógio pra fora. Eu lembro quando virou manga dobrada, aquela coisa mais ridícula do mundo. Manga dobrada. Você usava. Nós começamos a usar. Manga dobrada, camisa lilás, colete verde. Camisa OP. OP? Oceano Pacífico. Que era roupa de surf. Era uma roupa colorida, era verde limão. Então era a roupa que fez a gente passar... Pra voltar pro Capão meia-noite, tinha que voltar vestida assim e ainda trocar uma ideia. Porque era assim. Mas vocês tinham consciência naquela época que vocês precisavam se vestir daquele jeito? Ou foi algo que foi meio que no... A moda fez isso. Isso. Mas pra você ver que o instinto de sobrevivência faz a moda girar também. Com certeza. E eu senti que se não fosse isso... Foi um jeito de passar batido, tá ligado? Mudou o estilo de vestir. Foi o ano de 87. Então todo aquele código de... Você chegava num lugar... Se você tivesse de pizza na calça, já não entrava mais. Segurança pra lá, você não pode. Mas como assim pizza? Pizza era um formato desse triângulo que se chama... Que é tipo você corta um pedaço de pizza e come. Então você viu que o Taíde tem uma música do Taíde que ele fala... A famosa pizza. Não sei o que. Que ele fala que cortava o couro do fundo do busão. A malandragem começou a fazer o quê? Se liga na moda. O que é a moda, né? Eu jamais faria isso com a minha calça hoje. Quando a minha mãe viu eu pegar todas as minhas calças... Que não eram muitas. E fazer isso... Você cortou as calças? Todas. Eu mandei pra costureira e ela inverteu as cores. Então eu tinha uma calça marrom e eu coloquei uma pizza marrom escuro. Então a gente fazia o quê? Abrir um risco no pé da calça. Abriu um risco no pé da calça e colocava um outro pano ali. Que ficava um triângulo em formato uma pirâmide. Assim a calça ficava com aquele pé. Aquela sina. Aquela boca de sino. Nossa, mano. Não, parece ridículo. Mas aí se você não usasse isso... Você não podia nem encostar pra trocar ideia com os caras. Era excluído. Os caras jogavam pro seu pé. Se você estivesse com a calça justa... É que você não era do contexto. Você já não fazia parte. Por incrível que pareça, era assim. Mano Andrade usava essa roupa. Era uma calça... Alguns caras radicalizavam. Colocavam maior que o pé. Mano. E dançava. Tá ligado? Isso... É... E essa foi a fase que antecedeu o rap. Isso foi em 86, era assim. Em 88 já não tinha mais isso. Já tinha acabado. Já tinha o... O rap, a cena. O rap chegou em 88, 87 pra 88. Teve um cara que veio cantar no Brasil. Em 87, que ele foi o grande marco do rap no Brasil. Ele veio no final de 87 aqui. Quem? Com o D. Que era um artista já consagrado lá. Ele veio cantar no Palmeiras lotado. E ali, pra você ter ideia, o KLJ resolveu virar DJ esse dia. Nossa. Por conta desse cara? No caso do DJ desse cara, que chamava Easy... Como é que era? Ele fazia uma virada com o Tim Maia. Você mentiu. Tim, 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 Tim. O americano. E a massa veio, ela foi abaixo. Caralho, o americano fazendo isso com o Tim Maia. O Tim Maia, você mentiu, tio, tio. O brasileiro ficou louco. Viu o americano fazendo aquilo. E popularizou o barato. Mas antes disso, era chamado o quê esse movimento? Rap não existia. O rap, ele vivia na São Bento. Eu não sei se eles falavam rap, porque eu nessa época não frequentava ainda. Tudo lá era hip hop, hip hop. Eles não gostavam de usar o termo rap aleatoriamente. Os puristas. Sim. Eles não usam o termo rap aleatoriamente. Só específico para uma música de rap. Eles não falam que aquele movimento é o rap. Aquilo é o hip hop. Então, o movimento ancestral do rap. Morou? Que é louco isso, velho. Nossa, é muito louco. É arqueólogo. É arqueologia. É o pai e o filho. Entendeu? Então, você não faz parte de um movimento rap. Você faz parte do hip hop. Que num desses elementos... É, lá era isso. Lá no chique show, não. Era o rap. Concurso de rap e tal. Grupo de rap e tal. Então, os caras não dançavam break. Os caras só cantavam. E isso não era bem visto na São Bento. O cara que não era do... Da dança? Da cultura. É, da cultura. O cara não era da cultura. Ele foi um cara... A verdade é que muitos caras aprendem a dançar break na sala de casa. E nunca foi para São Bento. Entendeu? E esses caras ficaram por aí, meu. Dançando. Você dançava, mano? Break, não. Não aprendi. Não tive essa... É estranho. Eu tenho algumas coisas na minha vida que eu não fiz. Que eu não tive... Realmente que foi... Break foi uma delas. Você queria ter feito? Queria ter feito. Até tentei. Mas nunca com muito apego. Assim, eu vi que não era muito para mim. Eu gostava mais do funk do James Brown. Eu dançava bem. Eu sou. Para abrir aquela roda numa festa. Eu entrava. Participei até de concurso. Você era desinibido assim? No funk. Tá. No funk. Mas não tinha vergonha? Não. Não podia. Porque na época era o seguinte. Se você quisesse arrumar uma namoradinha, você tinha que dançar um pouco. Vai se chamar a atenção. O cara do Paredão, ele era o último a ser visto. Então você queria mais dançar ou arrumar uma namorada? Primeiro dançar. Primeiro dançar. Não. Primeiro dançar. Primeiro dançar. Depois a namorada já veio mais para frente. É uma consequência. É. Foi consequência. É. Pegando, ficando mais velho e tal. A gente gostava de colar para ver o mundo, né? Para ver o mundo girar, né?